Com o voto do ministro Gilmar Mendes, o STF formou maioria para reafirmar que não existe no Brasil a função de poder moderador diante dos três poderes da República e que a Constituição não possibilita uma intervenção militar. Para conversar comigo, trazer informações sobre esse tema e também análise, eu chamo Fábio de Sá e Silva, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também especialista em justiça e chamo o repórter Jesus Mosquera para que a gente converse aqui um pouco sobre esse ponto. Jesus, eu começo com você detalhando o julgamento aí no resumo, logo depois a gente abre aqui um bate-papo eu e você com perguntas para o Fábio de Sá e Silva. Fábio, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez aqui no Poder Expresso. Jesus, é com você. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os espectadores daqui do Poder Expresso. Esse julgamento já chegou ao placar de 7 a 0 e tudo indica, Léo, que vai caminhar para uma decisão unânime pelo Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento que está ocorrendo em plenário virtual, o limite, o deadline para depósito dos votos em sistema eletrônico é 11h59 da noite do dia 8 de abril, esse julgamento que começou na sexta-feira passada, dia 29, com o voto do relator ministro Luiz Fux. E nesse 7 a 0, os ministros estão afastando por completo qualquer possibilidade de uma interpretação da Constituição no sentido de utilizar as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, um quarto poder, além do executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que essa é uma ação de 2020, proposta pelo PDT, com o pedido de eliminar, antecipação da tutela. Lá em 2020, o relator ministro Luiz Fux já concedeu essa eliminar, concedeu parcialmente, e agora os ministros passaram para a análise do mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 6457. Então, o ministro Luiz Fux fez essa primeira análise e ele foi seguido pelos outros seis ministros que votaram aí a favor. Então, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Edson Fachin, André Mendonça e Flávio Dino concordaram que não há espaço na Constituição para que seja interpretado ali o tal do artigo 142, no sentido de colocar as Forças Armadas para algo próximo de uma ruptura institucional a pretexto de se proteger a pátria, a pretexto de se proteger os poderes constitucionais, os poderes da República. Com ressalva no voto do Flávio Dino, no voto do ministro Gilmar Mendes, no voto do ministro Cristiano Zanin. Nem vamos chamar de ressalva, Léo, porque, na verdade, eles concordaram integralmente com a interpretação do relator Luiz Fux e foi apenas um acréscimo proposto pelo Flávio Dino e acompanhado pelo Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. E o que é esse acréscimo? Que a decisão final, quando esse julgamento terminar, que essa decisão seja enviada para o Ministério da Defesa, para que o Ministério da Defesa divulgue nas corporações que compõem as Forças Armadas, para que não haja a menor dúvida no meio militar de que a Constituição não abarca essa chamada intervenção militar, esse poder moderador por parte das Forças Armadas. Essa ação proposta pelo PDT em 2020 questiona dispositivos, trechos de uma lei de 1999. É uma lei que entrou em vigor durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Portanto, 21 anos depois, o PDT chegou, olhou aquela lei lá e falou, ué, peraí, que agora estamos em 2020 o cenário é outro, pode ser que agora em 2020 essa lei seja usada de uma maneira distorcida e aí podemos caminhar para uma ruptura institucional. Por isso o PDT entrou com essa ação. O que é essa lei complementar, Léo? A Constituição de 1988, no artigo 142, ele descreve ali de uma forma bem genérica o que são os papéis, as atribuições das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E o parágrafo 1º desse artigo 142 estabelece o seguinte, olha, os detalhes, traduzindo aqui em síntese, os detalhes de como as Forças Armadas vão entrar em ação virão posteriormente esses detalhes por meio de uma lei complementar. Então, 11 anos depois, em 1999, essa lei complementar entrou em vigor detalhando ali como esse artigo 142, como as Forças Armadas são colocadas em prática. Ocorre que na avaliação do PDT, essa lei de 1999 dava uma margem, uma interpretação ali, no sentido de que o Presidente da República podia extrapolar as suas atribuições, dava uma margem ali de que o Presidente da República podia interpretar, inclusive, essa lei e a própria Constituição de modo a extrapolar os seus poderes institucionais. Então, foi isso o que o PDT pediu ao STF. Olha, STF, eu quero que vocês expliquem exatamente quais são os parâmetros interpretativos que o Presidente pode usar para interpretar tanto essa lei quanto a Constituição, no sentido dele exercer a sua atribuição de chefe das Forças Armadas. Nesse pedido do PDT, eles pediam também a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo em específico, que é o seguinte, olha, o Presidente da República, por iniciativa própria ou em atendimento a um pedido de qualquer outro poder, outro judiciário, legislativo, o Presidente da República toma a decisão do emprego das Forças Armadas. O PDT questionou, falou, como assim? O judiciário pede, o legislativo pede, o Presidente fala, atendo, não atendo, como assim? Então, isso que o PDT questionou, falou, olha, os poderes são equânimes, são igualitários perante a Constituição Federal e a gente quer a nulidade completa desse dispositivo. Por esse motivo, o Luiz Fux propôs um deferimento parcial, manteve esse dispositivo do jeito que está, esse dispositivo da lei complementar, mas explicou exatamente como ele deve ser interpretado pelo Presidente da República em consonância, em complemento à Constituição Federal. E aí ele entrou com uma frase, o ministro Luiz Fux, olha, esse dispositivo em específico não pode ser exercido contra os próprios poderes entre si. E ali ele veio elencando, o ministro Luiz Fux, uma série de parâmetros que o Presidente da República, enfim, todos os poderes da República devem adotar quando forem interpretar essa lei complementar e o artigo 142, que diz respeito às Forças Armadas. Então, ele deixou bem claro que a chefia das Forças Armadas é um poder limitado, que exclui qualquer possibilidade de intromissões indevidas por parte do Presidente da República nos demais poderes. E ali alguns detalhes também que ele traz, do ponto de vista mais prático, em relação à garantia da lei da ordem, por exemplo, a garantia da lei da ordem só pode ser acionada, as Forças Armadas dentro da GLO, quando esgotados todos os outros recursos. Aí sim as Forças Armadas podem ser utilizadas. Léo? Muito bem. Vou passar aqui, Jesus, para a análise, desculpa, para a análise do Fábio, Fábio de Sai Silva. Fábio, antes de voltar aqui, de ir para você, vou ler aqui, tem turma aqui do site, no YouTube, aqui no chat do YouTube, tem as pessoas ali dizendo, ah, o STF agora está legislando mais uma vez, tem um pouco dessa sua análise em relação, primeira pergunta é o seguinte, faz sentido de fato o STF estar discutindo isso? Não parecia que estava claro que não se pode ter intervenção militar e que as Forças Armadas não são poder e nunca foram poder moderador? Muito obrigado mais uma vez aqui pela gentileza em estar com a gente aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço, Léo. Queria parabenizar aí o Jesus pela explicação, foi muito completa. Eu vim com a expectativa de ter que dar um pouco do detalhamento do caso e das decisões que foram tomadas até agora, mas ele fez perfeitamente esse papel. E eu acho que você está correto. Nunca houve dúvida de que o artigo 142 da Constituição, ele não atribui às Forças Armadas o papel de poder moderador, no sentido de que as Forças Armadas pudessem fazer algum tipo de mediação de crises políticas. Essa foi uma tese, inclusive, que ela foi discutida no processo constituinte e ela foi rejeitada. Isso está nos arquivos da constituinte, isso também foi resgatado recentemente por parlamentares que fizeram parte desse processo, que debateram e que ajudaram a formatar o atual desenho. Quando a Constituição de 1988 fala sobre o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, nós estamos falando de eventos. Pode ser aí um desastre natural, pode ser inclusive um conflito civil, mas não um conflito político, ou seja, um conflito entre os poderes. E é nesse sentido que se propagou uma interpretação bastante vulgar do artigo 142 ao longo dos últimos anos, e que foi uma leitura desse artigo que, inclusive, a gente sabe hoje, subsidiava algumas movimentações golpistas por parte do ex-presidente Bolsonaro, por parte do entorno do ex-presidente Bolsonaro, e por parte, ao menos, de alguns dos comandantes dessas forças. Então, é um paradoxo, porque, por um lado, o STF não tinha que se meter nisso, não tinha que tomar essa decisão, porque o sentido do dispositivo constitucional, o artigo 142, sempre foi muito claro. Mas, por outro lado, como se propagou aí essa compreensão, e a gente via as pessoas saindo às ruas, pedindo o artigo 142 da Constituição, eu acho que o PDT aí teve a sensibilidade de perceber que existia esse fenômeno, existia essa propagação do entendimento que não tem laço na Constituição, e pediu para o STF esclarecer. E esclarecer o sentido das leis e da própria Constituição é o papel do STF. Então, o STF não está fazendo aqui nada de errado. O STF brasileiro tem, às vezes, uma prática de fazer modulação de decisões, que é uma prática que beira um pouco a prática legislativa, mas aqui ele está realmente fazendo o papel de esclarecer algo que sempre foi muito bem sabido, que é o alcance desse dispositivo da Constituição, o artigo 142, que jamais permitiu qualquer tipo de poder moderador das Forças Armadas, nesse sentido de ser capaz de interferir num conflito político. Pode haver situações em que a relação entre os poderes, ela fique realmente tensa, e que você tem um impasse, mas a forma de se resolver isso é pelo diálogo entre os poderes, não é pela intervenção do ente externo, muito menos as Forças Armadas, que tem na história do Brasil, um histórico muito infeliz nesse sentido. Derrubou um presidente eleito há 60 anos, inclusive, hoje temos aí, por coincidência, o aniversário do golpe de 64, derrubou um presidente legitimamente eleito, instituiu um regime de exceção porque durou 21 anos, era para, teoricamente, durou alguns meses, até a próxima eleição durou 21 anos, e deixou, enfim, o país muito pior do ponto de vista político, econômico e social. Bem, Jesus, eu tenho algumas perguntas aqui para o Fábio, mas eu queria que você fizesse uma pergunta para o Fábio aqui, para o nosso debate. Fábio, em relação a essas interpretações vulgares da Constituição, o artigo 142, e quando vem uma lei complementar, acho que dá um pouco mais de margem para uma interpretação equivocada, eu me recordo de um outro dispositivo ali na Constituição, todo poder emana do povo. Isso foi muito alardeado também ali no QG, em frente ao QG, nesses acampamentos. Eu queria uma explicação sua em relação a esse tipo de interpretação, partindo desse ponto de vista de todo poder emana do povo, e outros dispositivos, talvez, que a gente pode encontrar ali na Constituição e que podem dar margem a uma interpretação errônea, e seja necessária, inclusive, a intervenção, no bom sentido da palavra, do STF, para que seja desenhado isso, a forma correta de se interpretar o que está ali na Constituição. Jesus, primeiramente, com relação à lei complementar, quer dizer, a lei complementar, ela é editada quando a própria Constituição diz, lei complementar, você até salientou isso, lei complementar regulamentará este artigo, este dispositivo. Então, a lei complementar, ela tinha que ser editada, e a lei complementar, no que é essencial, ela repete a dicção do artigo 142, e aí ela especifica formas de operacionalização desse artigo. Então, a mesma linguagem que está no artigo está na lei complementar. Não vejo que a lei complementar introduziu qualquer novidade que se permitisse a esse tipo de leitura aí, que eu chamei de vulgar, e que deu ensejo a ações aí, ou pretensões golpistas. Com relação a esse artigo que você mencionou da Constituição, de fato, a Constituição diz, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por seus representantes, nos termos dessa Constituição. Então, a Constituição também regula a forma como o povo exerce o seu poder, porque, senão, nós não teríamos uma democracia, nós teríamos aí uma situação em que maiorias contingentes na sociedade ou grupos que tivessem acesso a recursos de força poderiam ditar as normas aos demais. Então, a Constituição diz, por seus representantes, nós temos eleições para definir quem são os representantes, e as eleições no Brasil, tanto elas funcionam que elas estabeleceram aí, a partir do ano de 2022, um cenário político que é bastante complicado até de navegar, porque nós temos um presidente, que é o presidente Lula, que vem aí, embora tivesse a frente de uma frente ampla, ele representa aí um segmento mais de centro-esquerda da população, mas nós temos um Congresso conservador, um Senado, por exemplo, que é bastante conservador, inclusive vem aprovando pautas aí de caráter conservador. Então, quer dizer, essa é a beleza da democracia. Todos os setores se fazem representar por meio das eleições. E a Constituição, quando ela diz diretamente, ela tem lá algumas previsões, por exemplo, de referendos ou plebiscitos, por meio dos quais os cidadãos podem ir às urnas para decidir uma questão. A gente tem pouca prática de referendos e plebiscitos no Brasil. O último que nós tivemos foi o das armas, do Estatuto do Desarmamento, um dispositivo que visava vedar completamente o acesso a armas para a população civil, vamos dizer assim. Esse item, inclusive, foi rejeitado pela população, mas está lá. Para a população exercer o seu poder, o povo exerceu o seu poder diretamente, precisa ser desenhado um plebiscito que também se faz a partir de ritos específicos. Então, de novo, essas interpretações visam, de alguma maneira, legitimar algumas irresignações com o que seria um governo das leis, e não dos homens e das mulheres, que é o chamado Estado de Direito. E acho que, por isso, deveriam realmente ser rejeitadas, não só à luz do direito, mas politicamente também, por amplas fatias do espectro. Fábio, vamos lá. Uma última questão aqui, que é o seguinte. A gente está tendo aqui comentários aqui. Vou ler algumas pessoas aqui que estão comentando. Lenine Barbosa, Jô Tapajós, Robson Souza, Pedro Araújo, César Augusto, aqui, para a nossa satisfação também, deu um salve aqui. Boa tarde. A questão é a seguinte. De certa forma, o IAI, de certa forma, não. Primeiro, o STF teve um papel importante nos últimos anos no Brasil. Efetivamente, ali, foi um tribunal que se uniu e acabou tendo um papel importante. Mas, ao mesmo tempo, com esse país polarizado, existe um desgaste claro e forte em relação ao tribunal, à instituição e também aos personagens, os atores dessa instituição. De alguma forma, essa discussão sobre a intervenção militar e a ausência, e aí, claramente, o veto a essa intervenção, ela se aproxima de outro julgamento importante, que é o julgamento do dia 8. Se a gente pensar nas cortes superiores, a gente também vai ter julgamentos envolvendo Bolsonaro e seus ministros, incluindo militares. Todo esse processo também não acaba deixando o STF muito exposto? E assim eu volto à minha primeira questão. De fato, se precisaria, de fato, ter esse tipo de julgamento, de certa forma, mais um julgamento e mais desgaste, pelo menos por parte da população, em relação à corte e ao tribunal. Muito oportuna, Léo, a sua pergunta. Quer dizer, na ciência política em especial, existe um debate de 40, 50 anos sobre isso que se passou a compreender como um poder, talvez, desproporcional de tribunais. Alguns chamam isso de juristocracia. E a verdade é o seguinte, eu, pelo menos, me filio à corrente daqueles que compreendem que os tribunais têm poder na medida em que os outros poderes e a própria sociedade concedem esse poder aos tribunais. O poder do tribunal não é auto-instituído. E você está coberto de razão aqui no sentido de que parte do ônus de sustentar a democracia no Brasil deveria ser compartilhado por outros atores. Acho que, em alguma medida, o que o STF fez e tem feito em relação aos réus do 8 de janeiro, e mesmo a agentes políticos ou militares, se deve muito à omissão da PGR durante o governo Bolsonaro. Existe também, eu acho, uma omissão do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional poderia, nesse momento, fazer uma discussão sobre o teor do artigo 142 e talvez até fazer esses esclarecimentos que foram feitos pelo voto do ministro Fux de esponte própria. Não precisava o STF entrar nisso. Então, acho que esses outros entes da República, eles estão devendo realmente, eles precisam compartilhar com o STF um pouco do ônus de segurar a institucionalidade democrática, assim como o tribunal também sabe, ou pelo menos deveria saber, até onde ele vai, até onde ele pode ir, até onde o seu capital político aguenta nesse processo todo que nós estamos vivendo no Brasil. Porque o tribunal também pode se abster de tomar algumas decisões. Por exemplo, eles claramente fizeram uma escolha para fazer a votação desse caso agora, e me parece que, eu disse coincidência lá atrás, mas acho que é mais do que uma coincidência que tenha sido na semana dos 60 anos, do golpe de 64. Então, acho que é isso. Por um lado, o STF pode calibrar um pouco melhor e saber até onde ele vai, mas, por outro lado, também tem que ter esses outros agentes assumindo responsabilidades. Eu acho que a direita democrática no Brasil poderia também chamar um pouco para si dessa responsabilidade de afastar esse tipo, por exemplo, de leitura golpista de texto da Constituição e mostrar um compromisso com as regras do jogo. Acho que existe um setor, eu acredito que existe ainda um setor da direita brasileira que está interessado em jogar o jogo de acordo com as regras, não de subverter as regras para acumular poder. Fábio de Sá e Silva, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, especialista em temas do judiciário, Jesus Mosquera, que foi elogiado aqui pelo Fábio de Sá Silva. Agradeça aos dois aqui, vocês combinaram antes esses elogios aqui, um para o outro, né? Muito obrigado aos dois, ainda não é boa noite, já já, forte abraço. Um abraço para vocês. Um abraço.